E aí pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos e desde já, né, quero pedir desculpa aí o pessoal, né, que acompanhou o outro vídeo, algumas pessoas até entenderam como se eu estivesse falando para elas em relação a questão de ter falado algumas coisas, sobre a cachorra voltar para a rua, né, algumas pessoas entenderam errado, mas o seguinte, gente, eu já tinha combinado, se a cachorra não fosse doada, infelizmente ela ia voltar para o mesmo lugar, entendeu? Estava apenas explicando em relação a isso, tá bom? Então, infelizmente aí se alguém se sentiu ofendido, me desculpa, tá bom? Estava apenas explicando em relação a isso daí, pois é muito importante, porque às vezes chega outras pessoas que não conhecem o canal, não entendem, aí pega o carro andando, né, então o início mesmo a pessoa não entende, não sabe o que está rolando, por isso que eu pedi o pessoal aí para curtir e comentar bastante, responder os comentários do pessoal, quem puder, isso aí vai estar me ajudando muito em relação a várias coisas. E hoje a gente vai estar usando aqui, ó, quem usou bastante essa focinheira, o cachorro que mais usou essa focinheira aqui foi quem? Hã? Tourinho. E hoje a gente vai estar usando essa focinheira aqui, é no Big, gente, o Big está ali do outro lado, estou indo ali comprar um pão, e vou levar aí para passear, deixa eu até pegar a chave aqui, que eu vou passar lá pelo outro portão, para não ter problema, o cachorro ficar latindo muito ali na frente, nós vamos passar pelo fundo, aí a gente vai ver a reação do Big na rua, inclusive mesmo, eu vou estar entrando lá no estabelecimento com ele, beleza? Bora, bora ver como que ele vai se comportar lá, o Big está lá no lote, deixei ele solto no lote para eu ficar mais à vontade, e eu vou estar colocando a focinheira mesmo para a gente dar dano naquela, aquela passeada, né? Está aqui do outro lado, olha ele aí, ó, safado, aí o Big aí, gente, só de boa, a focinheira aqui, nego, para nós usar em tu, ah, é? Esqueci de pegar a guia, doido, tem que pegar a guia, deixa eu pegar a guia ali, pegar a guia aqui, espera aí, espera aí, que nós também, pegar uma guia aqui para nós usar nele, e vocês estão vendo que ele já é, ó, ele é muito apoito, está vendo? Ó, mal, mal, ele está escutando os cachorros latindo do outro lado, olha como é que ele já fica, ó, Ele é muito agitadão, entendeu? Calma, pego uma guia aqui para nós levar ele para dar uma passeada, deixa eu ver que eu pego uma guia longa, Esse aqui não, vou pegar essa daqui para a gente estar usando, vou usar a guia da Bandog e a coleira da Pet Space, Aqui Big, você gosta de passear? Vamos ver a reação dele, não, só que deixa eu colocar a focinheira, só que ele é mais tranquilo para a focinheira, se não é, Colocar aqui para nós, está colocando ele, Vamos lá, vamos lá, Calma, espera, E aí, Ele não quer deixar para a focinheira, né? você nunca usou fuceira não deixa a boca ó é importante travar o cachorro na perna é isso vem cá tá louco vem cá vamos passear vem vim vem, 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 vem tira não, tira não vem vim peraí moço, tira não não é acostumado com focinheira não bora passear bora tira não big, tira não moço calma tem que deixar a focinheira pra não sair na rua vem, vem bora daqui é doidinho pra arrancar a focinheira faça senão você vai estragar a focinheira de jeito ô big calma moço calma relaxa moço, é só uma focinheira olha, estragou a focinheira tudo já faça senão moço tem que deixar, viu ó, tira a pata aí de cima vem, vamos passear roia tira não moço ô big eu não é acostumado com focinheira não não moço vem, vem aí o cachorro que não é acostumado com focinheira o bacana é pôr a focinheira e já leva a passear big tira não moço não tira não, viu porque quando coloca pra a focinheira e já leva a passear o cachorro vai acostumando com a focinheira só que no caso dele ele, pelo visto, não usava a focinheira tá achando totalmente estranho a questão da focinheira vamos ver a reação dele na rua, né pera aí pera aí pera aí pera aí na hora de comprar pão vamos ver como é que a gente fica doidinha calma aí calma aí calma aí é do jeito que ele ficou o dia que ele viu o cavalo calma big pode tirar não moço olha ele tá estourando a focinheira todinha do jeito bora fica tranquilo o negócio é que ele não é acostumado com focinheira, entendeu o moço não bora olha olha lá na rua com o cachorro lá debaixo do carro calma calma big é, você fica na rua, né safa olha o safado aí na rua de novo ai vai Tuquim ô big não moço vai tirar não moço ele vai ter que acostumar com essa focinheira que ele fica doido pra arrancar a focinheira pra brigar olha lá, mais cachorro na rua tá vendo aquela cachorra que passou ali, amarela aquela cachorra lá, ela vivia direto porra ué big ô moço ai big ai 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 calma moço tá vendo tava na violência dele pra arrancar a focinheira pra brigar com o cachorro se eu não tivesse com a focinheira aqui, menino já tinha dado até problema já relaxa, moço deixa eu conferir relaxa vamos big ó lá, amarelinha lá embaixo gravando o videozinho do cachorro olha a reação dele agora ele ficou mais tranquilo em relação a questão da focinheira e o cachorro ali próximo mas até então, no início ele até dá uns pinotes, menino que eu tenho que acostumar com a focinheira não tem jeito e aqui na rua que mais tem é cachorro sempre que eu tentar tirar é bom dar uma puxada mesmo bora big agora eu não sei se na outra rua ali tem muito cachorro e aí morenha joia aí eu bebi essa aqui ele gosta ele tá dando um peito de burro a fêmea pra doar é que a cor é morrinha demais aí eu falei pra ele você pega pra poder doar pros outros é pra ver uma pessoa bacana pra criar é bonita é o de Lázaro? é da Caguelta ali de Gá e Lázaro também e aí joia? de Gá ali ó não, o Barão é o outro? é Serginho, como é que é? Barão não, eu falo o nome Francisco é Francisco é uma cachorrona preta é um destarrona é né fala com ela depois pra ir lá conversar comigo é e quando vai dar cachorro ela o que que tá acontecendo? é brava? é brava a cachorra? é brava a cachorra a cachorra estranhou até ele? é então esse aqui tá é comida novinha cara é fala que ela vai conversar comigo que nós ajeita vai lá esse aqui mesmo tá aprendendo a andar com a focinheira só mandar com a focinheira ainda não? falou Maré a questão aí mesmo o rapaz ali tá com tá com o cachorro que infelizmente tá estranhando até ele entendeu? bora ver como é que é a situação aí quando o cachorro é assim é complicado menino e aí firmeza? tá bem melhor graças a Deus é bom pra ela viu? bom demais é Big que ele chama Big? é não? é tranquilo ela tá acostumando com a focinheira ainda que não é acostumado com a focinheira aí ela tá tentando tirar tá cheirando só? cheirando? aí quando põe a focinheira nele tá querendo arrancar a focinheira aí você só toma é que ele tá querendo arrancar a focinheira desbalança a cabeça aquela mesma pegou de barão olha a bocone dele tem um vídeo dela pegando de barão eu já gravei vídeo com ele com um cachorro peludo vai pega no Big aí depois eu vou lá gravar um vídeo pra você vai lá depois vai lá participar lá como que você já tá participando desse você já tá até participando desse falou assim vai lá nele aí esse negócio dos cachorros tem que tomar cuidado porque às vezes bora nele às vezes acontece o seguinte e aí véi acontece o seguinte acontece que o cachorro vai tirar a focinheira aí acaba batendo a cabeça na pessoa entendeu? então tem que tomar cuidado aí às vezes machuca só porque balançou a cabeça esse bicho é forte vamos lá comprar o pão só que agora já não tá mais tentando tirar a focinheira e o bom que a gente já teve duas experiências com ele a experiência de sair na rua com focinheira ele não é acostumado com focinheira e aí firmeza? e outra experiência também que é a questão ele com criança você viu? ele de boa com a criança ele ficou tentando tirar a focinheira mas isso assusta né que ele faz esse movimento aí você viu? ele balança a cabeça de uma vez canção nele daqui a pouquinho ela vai pra casa vamos lá comprar o pão ó aí o dia mesmo que eu saí na porta eu tava sem a focinheira entendeu? olha lá a cachorrinha ó eu dei uns pulos por causa do cavalo aquela cachorrinha lá na frente ela só andava com aquela que tá lá em casa atropelada que a gente tá cuidando dela vixe nossa senhora vai pra lá moço aí como é que é a situação ó big vem não se meta com essa gentalha vambora o cachorro caçando confusão com você é osco ó oba ó ó o maria ganha o boi tá chegando também ali já pra nós comprar o pão e voltar pra casa agora essa questão de cachorro estranhar teu dono é complicado né que é osco bora e vó jóia tem duas cachorras gente que talvez vai vir pro canal viu uma ali aconteceu um problema que infelizmente o dono né da cachorra é tá com alguns problemas e vai ter que ser internado então essa questão do cachorro morar com alguém que às vezes precisa ser internado aí é complicado não tem ninguém pra poder cuidar do cachorro né e também nem todo mundo tem coragem de cuidar aí o que acontece entrar em contato comigo pra mim tá buscando essa cachorra né então tem que ver direito como vai ser a situação porque tem cães vocês viram aí não dá certo com outros então se a pessoa às vezes pegar pra poder cuidar pra poder mexer às vezes pode dar é um problema entendeu então tem que tomar muito cuidado em relação a essas coisas aí e ainda tem essa outra ali de baixo que o rapaz falou que vai doar mas o outro lá já me falou que o cachorro a cachorra estranhou até ele queria pular até no dono então e aí já é aí tem que ver a situação que tem tem uns cachorros que é complicado demais e aí já é já é que vergonha é essa moça já chega assustando você é apavorando aí o bebê aí bonito né esse é o Big esse não chegou batizando igual o Barão não Barão tem um dia aê Barão tem um dia que já chegou batizando vem cá Big vamos comprar pão ali vem cá mano vem cá mano ele não foi ali embaixo e voltamos vamos levar a sacola toda logo vamos pegar tudo vem Big aí já chegou não tem mais mas não levava mais segura aqui pra mim fazer um favor dá conta enfiar a mão aí dentro aí você segurou foi eu junto ué segura aí segura no cachorro ele é de boa ele é tranquilo ele só não pode dar um supapo aí você não arranca esse trem só aqui tudo deixa eu ficar do lado espera aí quantos foram seis e cinquenta muito obrigado eu que agradeço tá bom tá bom tá bom de levar o pão tá bom de levar o pão pra mim é a frigate nada bora Binho vem bora é pelas experiências que nós tivemos aqui o cachorro é mega de boa só logo no início que ele tava bem agitado ó a água ali no canto tá bom tem uma água ali no canto ali que o pessoal coloca pros cachorros de rua vem bico cansou né nego daqui a pouco também nós já estamos em casa e ele tá bem descansado viu que ele ficou no lote solto ainda dá uma passeada bora aô dá uma mijada aí aí vocês viram lá os cachorros na rua bastante cachorro que tem aqui e às vezes alguns vêm pra cima entendeu por isso que é bom colocar a focinheira no cachorro e outra coisa em relação a essas duas cachorras que estão pra adoção uma o rapaz já relatou né que tem um um certo problema no comportamento e agora a outra não falaram que é de boa vamos ver né como é que vai ser isso aí e aí Nicas primeiro bora bebê aí tem que ver né como que é o comportamento desses cachorros bora o bom que ele não quis mais tirar a focinheira olha lá na rua correndo bora bora bíblia agora eu tenho que passar pelo outro portão que eu peguei a chave do portão do fundo olha lá do outro lado do tanto de cachorro o a A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL